Fala pessoal, Alexandre Tanaka aqui da XT Imports e hoje eu vim falar pra vocês sobre a placa de vídeo da ASUS que é a GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB Fiquem até o final, queremos mostrar aí o desempenho dela rodando alguns jogos como PUBG e Fortnite Antes de começarmos, clique em gostei e se inscreva, valeu! Bom pessoal, como eu disse pra vocês, essa é a ASUS Fenix GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB Vou deixar aqui no canto direito, mostrando aleatoriamente as características e especificações da placa Ele possui apenas um cooler com esfera dupla, evitando assim o problema de secagem de óleo, que é bem comum em muitos coolers por aí Com a fricção reduzida, ele também funciona mais suave, melhorando ainda mais a sua vida útil Rodando assim também com silêncio total nos seus zeros decibeles Ele vem com a função X-Split Gamecaster, que é uma transmissão instantânea de gameplay Essa ferramenta ativa uma camada de vídeo sobre os jogos E começa a transmitir ou gravar os seus jogos com apenas um clique Também é possível criar notas nos jogos e usar as funções de edição de vídeo Para melhorar a sua experiência na transmissão de jogos e gameplay Bom pessoal, aqui no PUBG eu coloquei as configurações do gráfico, tudo no muito baixo Eu não acho que seria tão necessário para eu colocar tudo no alto ou ultra Algumas coisas quando eu estou jogando eu coloco assim no médio, alto, nada no ultra Então ele está rodando nessa faixa aí de FPS, nessa média E dá para jogar muito bem, fonsegado, não trava Às vezes tem uns bugs que é do jogo mesmo Já aqui no Fortnite eu também coloquei as configurações do gráfico, tudo no muito baixo Então como o Fortnite já é um pouco mais cartunizado Ele é um pouco bem mais leve do que o PUBG Então a média do FPS vai subir muito mais aí na casa dos 180, 200, 150 para cima Caso vocês queiram aí que a gente coloque uma playlist separada aqui mesmo no canal Sobre gameplay aí, a gente mostrando alguns lances legais aí do PUBG e Fortnite Só mandar um comentário aí que a gente vai estar fazendo isso aí também Bom e para encerrar, na minha opinião aí Eu gostei muito dessa placa, pois ela não exige conectores adicionais de energia Toda sua alimentação é feita pelo slot PC Express Nem precisei trocar a placa ou o gabinete para sua adaptação Apenas encaixei na placa-mãe e instalei os drivers Lembrando que ela exige apenas de uma fonte de 300 watts Que é vários computadores comuns mesmo Que não é gameplay aí, que não é computador gamer Já tem essa fonte aí que é bem comum Bom pessoal, essa foi mais uma da XT Espero ter ajudado vocês E não nos ajude também apenas clicando em gostei e se inscrevendo aí também Beleza? Siga nossas redes sociais Nosso instagram.xt.import E aí nossos facebook, nossos orkuts, nossos MSMs também Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.